Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos do bem, temente a Deus, buscando a prosperidade financeira através da loteria. Não adianta xingar a gente, como sempre eu vou falar, antes de buscar dinheiro, peça a Deus saúde, paz, alegria, empatia com a família, proteção para a sua família, para os amigos, aí sim você pode ir em busca da prosperidade financeira, aí o próprio Deus fica feliz conosco, se nós agimos assim. O dinheiro não é em primeiro lugar, o dinheiro não é nem em segundo lugar, ele tem o lugar dele que sinceramente eu nem sei. Tem muita coisa importante na nossa vida antes do dinheiro, então pense bem nisso. Então vamos lá gente, o palpite de hoje da Loto Fácil, quinta-feira, 24 de agosto, eu fiz umas pequenas mudanças aí no palpite, espero que vocês me acompanhem aí, se for jogar o seu joguinho, jogue o nosso palpite, que a gente, como falei, eu não desisto do 20 ao 25, eu não desisto, e da casa do 1 também ao 5, eu posso deixar um número ali, mas eu sempre tem que ter ali, agora é que nem eu falei, o complicado é no meio aqui, que é entre o número 8 e o número 17, aí eu fiz uma mudança aqui para hoje, vamos ver como é que vai ficar, né? Então peço que vocês comentem, curtem aí, compartilham para a gente aí, vamos compartilhar, vamos comentar, gente, manda palpite para a gente aí, aonde que eu estou errando, se eu estou errando, sabe por que eu pergunto? Porque eu não sei tudo, gente, eu não sei tudo, então eu aceito humildemente o palpite, pode me xingar também se quiser, né, você está fazendo errado, não sei o que, então a gente não sabe tudo, então tá aí, o palpite para hoje, quinta-feira, tá? É, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 20 ao 25, porque esse 8, 10, 12, 14 e 17, pode reparar aí os últimos 30 resultados e concursos aí, a gente estava vindo sequências assim, sequências muito doidas, tipo ontem, ontem veio 1 e depois pulou para o 7, vem, mas isso é raríssimo, é raríssimo, né? Eu nem penso em fazer um jogo assim, porque é raríssimo, mas que vem, vem, né, mas demora, demora muito, então você tem que, você tem que, eu, você tem que estudar a última vez que veio, né, antes do 1 por lá para o 7 agora, anteriormente, que eu vou dar uma olhadinha para ver quanto tempo que demorou para estar vindo uma sequência começando com o número alto, tá, que eu considero alto a partir do número 4, tá, gente? Então, é isso aí, fique com Deus aí, muito, amor, mas muito obrigado mesmo, muitas bênçãos aí, que Deus abençoe a todos vocês, vamos nos abençoar de coração, porque aí Deus está aí em cima de nós, né, Deus está vendo, Deus está trabalhando, nós é que temos que trabalhar com fé e determinação, tá, então uma ótima quinta-feira, dia 24, muito obrigado, falou o grande, o grande abigão, Carlos G.